Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Arte Blitz. Esperar o pessoal chegar. A gente vai bater um papo daqui um pouquinho com a Paloma Bernardi, essa atriz super talentosa, uma querida. Esperar ela entrar pra gente começar a chamar. Já tá entrando bastante gente aqui. Simone! Já tô vendo a galera. Esperar aqui, vamos ver se ela tá aqui. O pessoal tá entrando. Esperar mais um pouquinho. Estão vendo? A Paloma tá na reprise de Apocalipse também, né? Trabalho bem bacana, forte, né? Bem interessante. Vamos esperar o pessoal dos fãs clubes. É fã clubes. Fã clubes. Tá entrando aí. Simone, beijo. Já viu o Cláudio. Ah, a Paloma tá aqui. Peraí que eu já tô vendo ela. Já chamou, mas eu já tava chamando aqui. Adicionando. Guardando. Oiê! Paloma! Quanto tempo, menina! Não, não foi, Zé! Tudo bom? Tudo! A gente fez muita matéria, né? Se a gente for começar... Nossa, não! Eu vejo você sempre, eu vejo você sempre, em todos os cantinhos, em todos os lugares. Você aparece assim, ó. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Que legal. Sempre gostei muito de você. Me lembro que no início, quando a gente começou a fazer a matéria, eu sempre falava, essa menina aí, você começou novinha, falei, vai longe. Olha onde é que tá aqui. Muito legal falar com você. Super obrigada. Sabe o que eu queria? Eu queria começar falando com você, porque eu tenho acompanhado muitas coisas bacanas que você tem feito. Aqueles poemas que você tem feito com o Dudu. Você tem feito muita coisa legal, assim. Tem produzido coisas que eu acho que ajudam muita gente. Mas eu queria primeiro te perguntar, como é que você tá vivendo todo esse momento e sentindo tudo isso, né? Porque é algo muito difícil e cada um tá lidando de uma forma. Eu queria que você começasse me falando como é que você tá levando isso, assim, no íntimo, assim, a Paloma. Então, tem dias e dias, né? No começo, a gente achava que já ia terminar daqui a pouquinho. Então, assim, não era uma questão ficar em casa. Porque, pra mim, eu sempre digo isso. A minha casa é o meu porto seguro. Eu tô sempre viajando pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Então, ficar em casa, pra mim, nossa, é um prazer. É estar no meu cantinho, é estar com a minha família. Então, nunca foi um problema. Mas é claro que no decorrer dos dias, dos meses, né? Isso vai ficando já meio que quando você não tem a liberdade de sair, isso empapuça um pouco. Dá uma certa, ai, meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? Então, eu comecei, eu criei uma rotina, assim, pra minha vida dentro de casa e eu tenho ficado bem. Tem dias que, claro, a convivência, às vezes, bate um estressezinho ali com a mãe, com o pai, a avó que mora aqui em casa também. Às vezes, faz um... Uns arranca-rabo, sai. Porque é normal, né? Mas é bom também, né? Sim, todo mundo tem os seus momentos, né? Aí, tem alguma divergência, alguma coisa. Aí, eu venho pro meu quarto, fico aqui quietinha, faço as minhas coisas. Tudo eu tenho feito no meu quarto. Eu tô fazendo aula de balé, tô fazendo aula de funcional, de jazz. Tenho feito meditação, tenho feito as minhas orações. Então, eu tenho ocupado a minha quarentena com coisas que eu gosto, assim. Inclusive, fazer nada também, né? Porque, às vezes, a gente se obriga a produzir. Ah, não, tá todo mundo fazendo alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa também. Mas, às vezes, também é bom deitar e ver um filme, uma série, dormir, acordar e comer. E dormir de novo e comer de novo. Não, e a questão do... Que você tem falado muito da questão da yoga, né? Que é a questão do respirar, do autoconhecimento. Que é muito difícil também, né? Esse silêncio, a gente querer ver, né? A gente querer rever coisas que a gente fez. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né? Da yoga. Como é que você tá levando isso? O que você melhorou? Se já fazia muito tempo, enfim. Então, na verdade, a yoga... Eu não faço yoga. O que eu tenho feito é meditação. A meditação que eu incluí na minha vida. Assim, orações, eu sempre fui muito fervorosa. Assim, minha conexão com Deus é sempre muito forte. E aí, eu coloquei o horário das 18 horas. Hoje, eu tô aqui com vocês. Mas, às 18 horas, eu tenho feito meditação e as minhas orações. E isso tem sido, assim, muito bom pra quietar mesmo a nossa cabeça, né? Eu acho que a natureza, o planeta Terra, tava pedindo socorro. Não é à toa que a gente tá passando por isso. Então, enquanto o mundo lá fora tá se limpando, tá se reorganizando, eu acho que a gente também precisa se limpar, se reorganizar. A gente também precisa, sabe? Renovar novos ares, né? Pra quando a gente voltar pro mundo, voltar diferente. Não voltar da mesma maneira. Claro, transformada, é verdade. Porque, senão, não adianta nada. Então, assim, a gente tem que buscar cada um da sua maneira, como se sente melhor. E a meditação, assim, tem sido aquele momento de pausa. É difícil, confesso que, às vezes, a minha atenção faz tum-tum-tum. Eu sou muito ansiosa, minha cabeça trrrrrr, borbulhando de informações. Mas acho que quanto mais eu venho fazendo, mais eu venho conseguindo me acalmar, me tranquilizar e respirar. O mundo tá precisando respirar e a gente também. A gente já tá tendo até respostas, né? Na natureza, lá em Veneza, né? Que tá azul, né? As águas do canal. Aqui diz que apareceram tartarugas na Baía de Guanabara, né? Eu acho que já são respostas, né? E até os próprios gafanhotos que estão por vir, né? Essa invasão de gafanhotos no mundo. Eu agora tô no sul, né? Eu tava no Rio, daí eu acabei vindo pra cá. Ficou um tempo com a família também. E aqui que começou, né? Eles estavam falando. Eu falei, gente do céu, é... Pra você ver como tudo tá conectado, né? Nós todos estamos conectados. Esse vírus, infelizmente, nos conectou de forma negativa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente se unir numa conexão de amor, de cura, de fé, de esperança, de solidariedade, eu acho que a gente pode transformar, a gente pode fazer diferente, a gente pode olhar pro outro com outra maneira. E a própria natureza, né? Essa pausa que a gente deu, a natureza também tá se mexendo. Os gafanhotos estão surgindo. Com certeza. Os mares, os rios estão mais limpos. Eu tenho certeza que o ar mais puro, menos poluição. Então, tudo interfere, né? É uma cadeia que tá sempre ali em movimento e movimento. A gente tem que dar atenção pra isso. É a solidariedade também, né? A gente tá vendo tantos movimentos, até na classe artística também, né? Com os técnicos que estão sem trabalho, com as pessoas que não estão recebendo ajuda nenhuma. Acho que isso é bacana também, né? Eu acho que isso faz bem pra quem pode fazer, né? Eu acho que essa rede é bem bacana, né? De afeto. Eu acho que essa palavra solidariedade tem que ser assim, que precisa gritar nos nossos corações, assim. Porque tem que partir do governo, tem que partir das grandes empresas, tem que partir dentro de casa. Que a gente... Ai, mas eu não sei como ajudar. Se você ajudar um vizinho, né? Alguma pessoa que trabalha... Vindo no supermercado, exatamente. Se você ajudar uma pessoa que seja, que seja perto de você, você já tá fazendo a sua parte. E aí isso vai se ampliando e ampliando. Porque realmente, essa situação que a gente tá passando, somos privilegiados. Nós que estamos em casa e que, de repente, conseguimos parar de trabalhar. Mas muitas pessoas precisam trabalhar, muitas pessoas estão perdendo o emprego, já não tem mais o que comer, já não tem mais esperança, já faliu. Então, essas pessoas precisam de ajuda. Então, quem tem mais, né? Quem tem mais, que posso olhar pra quem tem menos e fazer com que tudo ande de forma mais igualitária. É, e pra sair transformada, é verdade. Vem cá, e nesse momento assim, a gente tá te vendo nessa reprise aí, né? De Apocalipse. Sim, sim. Menina, foi um trabalho, acho que a gente tinha conversado também no início. Foi um trabalho, acho que, especial pra você, né? Porque é uma personagem bem complexa, né? A Isabela. Nossa, muito, muito, muito. A minha família, né? Assim, eu sou uma pessoa muito conectada com Deus. Falou, nossa, mas você foi... Você, Paloma, que é conectada com Deus, aí vai na novela e se casa com o diabo. Como assim? Vai pro inferno, meu filho. Como assim? Minha mãe, minha filha, mãe, você vai pro inferno. A novela, mãe, vamos dividir as coisas. Personagem é personagem, a vida pessoal. Não falo sobre a minha vida pessoal. A vida da personagem, ela foi realmente muito intensa. A Isabela ali, eu acho que mostrou muito a relação daquela mulher que sofre agressão. Agressão psicológica, mental, emocional, física. Por amor, né? Cega, cega por amor. E muitas mulheres vivem isso. Muitas mulheres estão em casa apanhando. E principalmente nesse momento de pandemia também. E não conseguem gritar socorro. Porque acham que aquilo ainda é amor. Ou que tem alguma salvação. E às vezes não. E essa novela foi bem marcante, assim. Porque fala também do que a gente tá vivendo agora, né? Claro, muito. Uma forma ou de outra é um apocalipse que tá acontecendo. A gente tirou da Bíblia passagens do trecho de apocalipse. Que a gente vê aí guerras, pandemias e invasão de gafanhoto. Isso tudo. Com certeza. É tudo conectado mesmo. Esse é um trabalho bacana fazer. Que lições que você tirou desse trabalho? Então, a gente tem que colocar em prática hoje, né? Porque eu acho que é justamente o que a gente tá vivendo. Se na ficção a gente viveu todas essas guerras, conflitos internos. E briga por isso ou por aquilo, né? A gente tem que parar e olhar pro próximo mesmo. Eu acho que a gente tá colocando... Eu, pelo menos, tenho colocado na minha vida em prática muito isso que a novela trouxe à tona, assim. De olhar pro próximo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, ao certo, se existe céu, se existe inferno. Então, enfim... A gente não sabe, depois da nossa morte, o que de fato vai acontecer. O importante é o que a gente faz aqui e agora, né? Qual é a nossa missão aqui e agora? Será que a gente vai fazer o mal? Será que a gente vai fazer o bem? Será que a gente consegue ter o equilíbrio? Pra que a gente possa viver melhor e fazer o melhor pro próximo? Acho que tudo isso é reflexão e que eu tenho colocado em prática na minha vida da melhor forma possível. E falar um pouquinho assim, você falou muito de religião. Você segue alguma religião ou é uma energia? Eu queria que você falasse um pouco, porque outras vezes até a gente já conversou, mas às vezes tem pessoas que mudam, né? Que estão uma época no catolicismo. Vão experimentar um pouco de espiritismo, tudo que faz o bem, enfim. Eu queria que você também me falasse um pouquinho desse seu lugar, assim, em relação... Eu sou católica, eu sou católica, praticante e vou às missas, às missas aos domingos, mas tenho acompanhado aqui missa do padre Fábio de Mello, o padre aqui da paróquia, o padre Antônio. Mas eu acho que independente de religião, né? Eu acho que a gente tem que ter uma conexão com algo maior, com Deus único. Os caminhos pra gente chegar a Deus são tantos, são diversos, né? Então eu respeito muito as outras religiões, desde que seja para o bem, né? E por bem, eu acho que tá tudo certo. Mas eu sou católica, tô sempre ali com o terço na mão, Nossa Senhora, minha padroeira... Isso é da família? Isso vem da família? Sim, sim, sim. É da família toda. Ah, isso é muito bacana. Vem cá, tem também a série da Netflix, né? O Escolhido, que deve ter sido um trabalho especial pra você, né? Uma das protagonistas lá, uma médica. E também é uma história meio sobrenatural, né? Que fala de ciência e fé, que a gente tava comentando agora. Queria que você falasse também um pouquinho da importância desse trabalho, numa série, que hoje em dia é série. Acho que pro ator deve ser bem especial, né? Muito, muito, muito. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu saí da minha zona de conforto. Foi um personagem que me levou pra Tocantins. A gente gravou no interior de Tocantins. Ah, vocês viajaram, é verdade. Sim, a gente ficou seis meses e meio, entre indas e vindas, morando lá, num hotel beira de estrada, longe de família. Uma cidadezinha pequenininha, que não tinha muito o que fazer. Tipo, em uma semana a gente já conheceu tudo. E os três restaurantes que tinham na cidade, eu imagino você ficar seis meses e meio ali. Foi uma experiência. Mas assim, apesar dessas diferenças, né? Pra quem mora em São Paulo, pra quem vive no Rio de Janeiro, foi um momento que realmente, introspectivo. Foi quase uma quarentena, né? E forçado. Mas assim, tava tudo certo, porque a atmosfera daquele lugar era a atmosfera da nossa série. Tudo se passa no meio do mato, né? Dentro dos rios, insetos e calor. Então aquilo tudo enriqueceu o nosso trabalho. Conta a história de uma população chamada Água Azul, que é lá pra dentro do Pantanal. E que eles não têm acesso à ciência. E a minha personagem quer levar a vacina contra o vírus do Zika. Que é exatamente o que a gente tá vendo, né? Procurando uma cura. Como é que a gente vai se curar? Será que a gente vai se curar por um milagre divino? Pela fé? Ou será que vai se curar com alguma vacina que o homem consiga encontrar? Lé, com o CRE, alinhar ali os suplementos e fazer uma vacina. Então é um suspense. E foi assim, maravilhoso. 190 países aí nos acompanharam pela Netflix. A gente tá aguardando a terceira temporada. Ah, já foi a segunda, né? Ai, que legal. E como é bom agora ter... Cada vez mais tá mudando o mercado, né, Paloma? Antes tinha muita coisa focada na TV aberta. Agora a coisa tá muito mais aberta pros atores, né? Eu queria que você também falasse um pouco sobre isso. Porque tem muita gente que tá fazendo muita série que você nem vê mais em novela. Eu acho que isso é bacana, né? Isso é... Eu acho isso maravilhoso. Porque o mercado, de uma forma, ele é muito concorrente, né? Muito concorrido. Em diversos aspectos. Quando você tem mais possibilidades, mais canais, streamings, todo mundo ganha, né? A parte técnica, a parte de produção, a parte de direção, os roteiristas, os atores têm mais espaço pra trabalhar. E o público, quando tem a Netflix ou a Amazon, né? Os canais, os streamings, você fica com mais liberdade pra você assistir aquilo que você quiser na hora que você quiser. Aonde você quiser, no ônibus, em casa, um pouquinho no trabalho, antes de uma reunião. Então essa liberdade que a gente dá pro público, através de uma Netflix, é muito bacana. E conteúdos mais curtos, né? Porque uma novela, geralmente, tem nove meses de novela. É linda, maravilhoso. Só que eu acho que hoje as pessoas estão num timing muito acelerado. Eu acho que isso deve até mudar, né? Eu acho que não deve ter mais coisa tão longa. Até depois que a gente fala isso agora, né? É. Eu acho que as novelas, elas não vão deixar de existir. Até porque o brasileiro faz a novela com tanta propriedade, né? Com tanta perfeição. Que eu acho que é um talento nosso, né? As novelas brasileiras. Então vai sempre existir. Eu acho que vai diminuir o tamanho, às vezes. Alguma obra ou outra. E, enfim, o que importa é crescer, né? Ter opção pra todos. Não, eu acho que continua. E olha a paixão que a gente tá vendo essas reprises, tanto na Globo quanto na Record. Porque as pessoas estão falando, gente. A gente bota spoiler de algo que já aconteceu. Eu sempre comento aqui. E o pessoal clica pra caramba querendo ver. Entendeu? Você tem, por exemplo, na Globoplay você tem. Na Record você deve ter no YouTube. Tem na plataforma também. É incrível isso, né? É paixão do brasileiro. É. Salve Jorge tá passando na Globoplay. As pessoas têm conversado. Ai, que novela delícia. Conversado comigo. Falam assim, nossa, Rosângela. Tem que reprisar no canal aberto. Porque é maravilhoso. Ela era vilã, né? Ela era vilã. Eu era vilã. Eu era vilã. Eu era vilã. E as pessoas... Nossa, como... Assim, todo dia. Tá aqui no Instagram. As pessoas me falam de Salve Jorge como se fosse ontem. Como se tivesse passado agora. Que legal. E eles estão começando a colocar no streaming também, né? Várias novelas na Globoplay. Também no Viva. Ai, que bacana. Isso é bom. É bom, né? Vocês vão revendo trabalhos. Daqui a pouco tá lá fora também. Porque agora com o streaming é bem especial. Deixa eu te perguntar também. Então eu vou fazer minhas contas aqui. Você começou com 11, né? A primeira novela foi com 11 anos. Mas eu comecei com publicidade. Com 4 anos de idade. Eu já tava já... Então é muito mais. Eu tinha calculado aqui 25 de carreira. Então se a gente for colocar isso, já tá com 30 milha de carreira. Deixa eu te perguntar assim. Você é uma das poucas atrizes, eu acho, da tua geração que conseguiu andar bem em todos os caminhos. Porque, por exemplo, você fez muito teatro, né? Muitos trabalhos bacanas. E tem feito ainda. Você... Filmes também. Que eu tava dando uma olhada no Wikipedia. Novela. Agora tá indo pra séries. É algo... É um caminho que você sempre quis dessa forma mesmo? Porque você já me falou de teatro que é algo essencial pra você, né? Mas você vê a tua caminhada bacana, assim. Acha que faltava muita coisa ou não? Fala um pouquinho. Eu acho que as coisas acontecem tudo na hora certa. Eu, né? Como comecei criança, com 11 anos foi o meu primeiro contato com set de filmagem. Com uma história pra contar. Com personagem. Com uma rotina de roteiro. E desde então, eu sempre quis atuar. Contar histórias. Então as histórias, independente se é cinema, se é série, se é novela, se é teatro. Eu me encanto por dar vida a outras histórias, a personagens. Eu nunca pensei assim. Ah, agora eu vou fazer novela. Ah, agora eu vou fazer teatro. As coisas foram acontecendo meio que naturalmente, né? Sair de um trabalho da novela. Aí tem aquela pausa. Aquela entre safra de trabalhos que é importante. Pra gente dar aquela reciclada. Dar uma espirada em tudo. Respirar férias também, né? E aí automaticamente surge um trabalho no teatro. Que aí surge na série. Que surge no... Então foi muito natural esse meu caminho. E eu acredito que as coisas acontecem realmente quando tem que ser. Eu quando... Eu trabalhei dos 11 aos 17 anos, assim. Eu trabalhei muito com teatro e publicidade. E depois demorou muito pra eu vir fazer outra novela. E eu ficava... Meu Deus do céu! Pessoal acha que é fácil, né, Paloma? Que é assim, né? Poxa! Não é não, né? Em teste. Quantos não. De repente você deve ter feito muitos testes. Olha, a gente tem que fazer muita terapia. Porque realmente são muitos nãos. Mas quando vem aquele sim, é um sim tão valioso. E tão importante. Porque às vezes, quando eu era menor, eu esperava um sim, por exemplo. De fazer uma novela na Globo. Ou fazer uma novela na Record. Só que eu era menor. Se eu fosse viver esse sim naquele momento. A minha família ia ter que se desmembrar. Meu pai ia ter que ir comigo pra Rio. Minha mãe ia ficar com os meus irmãos em São Paulo. E aí, o meu sim de novela, novamente, veio com 23 anos. Olha só. Depois de muito tempo. Pô, pra novela é tarde, né? Muita gente começava a ser da verdade. Mas, de repente, pra você era o momento. E aí, pra mim, foi o momento. Porque aí, na hora, eu pensei, olha só. Nesse período, eu consegui me formar em Ad Cênicas. Eu consegui me formar em Rádio e TV. Já era maior. Já podia viver sozinha. Independente. No Rio de Janeiro. Ou seja, tudo certo. Então, não no primeiro momento. A gente reclama. A gente sofre. A gente chora. A gente, ai, por que não? Eu queria tanto fazer, tanto fazer. Mas aí, depois, com um tempo. Nossa, não. Eu cheguei aqui na hora certa. A protagonista veio na hora certa. A antagonista também veio na hora certa. Então, e a prática nos faz a gente amadurecer, né? Nos faz, enfim. Então, acho que os trabalhos, eles estão todos encaminhados, assim. Não, muito legal. E vem cá, e a coisa, assim, da... Você, logo que começou as primeiras novelas, teve um boom muito grande em cima de você, né? Flash, solofotes. Naquela época, tinha muitos fotógrafos, lembra? A gente já trabalhava nessa época. Mas eu não sei, eu posso estar enganada, mas eu nunca vi você deslumbrar. Porque acontece com muito. Você, por exemplo, chegou a dizer, ah, não, é esse momento, eu tenho que dar uma paradinha a alguém da tua família, ou nunca. Porque eu, pelo que eu conheço você, eu sempre vi uma paloma bem com o pé no chão, assim. Que bom, que bom que você me vê assim. Porque é realmente o que eu busco na minha vida. Eu acho que a gente tem que estar com os pés no chão sempre, alcançar as estrelas que a gente tem pra alcançar, mas com os pés no chão. É muito fácil se deslumbrar, é muito fácil deixar que a fama, né? Que esses holofotes que nos cercam tomem conta da gente. Se a gente não tem uma base, se a gente não tem uma educação, se a gente não tem um foco, a gente pode subir, né? Mas eu acredito... Chega muita coisa, né, Paloma? É muita... Convite, é muito doido, né? Muito. Muita informação, é muita coisa pra transformar, pra fazer. E eu sempre procurei ser o que eu sou, de coração. Eu falo isso muito com a minha empresária. Eu falo assim, não... Ai, você quer que... Às vezes ela diz, quer que eu peça pra não tirar foto? Eu falo, não. Eu tô aqui, eu vou tirar foto. E aí eu vou lá, tiro foto. Não, eu tô aqui, eu vou conversar, é claro. Ela tá pronta pra esse trabalho e sabe que vai ter isso, né? Exatamente. São coisas que caminham em paralelo. Eu sou atriz, esse é o meu ofício da vida pra personagens. Mas tem esse lado de atender imprensa, até pra divulgar o nosso trabalho. Atender o público que se sente íntimo da gente. A gente tá entrando na casa dele todo dia. Então é como se eu fosse a prima, a sobrinha, a neta. Ai, queridinha. Me apertam, às vezes, na rua. Assim, ai, você é tão fofinha. Gente, nossa. A Irene Paro, que é da rádio, acho que você lembra, ela é uma jornalista, sempre entrevista a gente com vocês lá. Ela entrou aqui, manda um beijo, diz que você é uma graça. Isso é legal, né? Quando o pessoal da criança fala isso, a gente, eu que tô nesse mês, isso é bacana. É verdade. Porque tem gente que vai atrás e não vai botar que é uma graça. É verdade, é verdade. Não, mas é bem bacana isso, acho bem interessante. E vem cá, você já fez 35? Fiz. Menina, mas essa carinha aí não dá. Mas nem eu acredito. Gente, eu ia falar, será que ela já é Balzac? Daí eu fui ver, cara, 35, já passou da metade Balzac. Eu falei, calma. Eu falo isso porque você é bem menina, assim, moleca, né? Que a gente falava aquela coisa, né? E como é que você lida com essa coisa da idade? Porque, cara, não muda muito. Não, Paloma, não adianta. É, pois é. Quem vê cara não é coração, né? Até pra papéis, né? Eu acho que você ainda continua pirando de jovem. Daqui a pouco vai começar a semana, amiga. Vai demorar um pouquinho. É, se fosse uma abusada, né? Algum personagem abusada sexualmente. Pronto, tá grávida. Desafios. Como é que você lida com isso? Eu acho que meus pais erraram o ano que eu nasci. Eu não sei. Eu também acho. Eu me olho no espelho e não me vejo com 35 anos. Porque eu realmente sou muito menina, moleca, né? Assim, eu às vezes me assusto com os números. Meu Deus do céu, 35. Quando eu era criança, eu falava que eu queria ter família, filhos. Com essa idade. Com essa idade. E eu não tenho nada disso ainda. Mas eu acho que também é um pouco... Mas isso é natural. Hoje em dia tá assim, né? É isso que eu falava. Mulheres tão tendo filho mais tarde, tão... Exatamente. Acho que eu tô seguindo o fluxo mesmo da mulher que coloca o trabalho à frente. Tem outros objetivos. É claro. Eu quero ter a minha família. Eu quero ter filhos. Mas eu não sei. Eu tô deixando as coisas fluírem naturalmente, assim. Deixando a vida me levar. Quando for pra vir, vai vir. E eu me olho no espelho e eu falo, bom, 25, vai. Ótimo, ótimo. Eu vou começar a fazer isso. Tá bom assim. Eu vou dizer 35 pra trás que são dessas. Tá ótimo. Não dá nem pra falar muito. Mas isso eu acho bom, né? Porque eu acho que bem ou mal tá na cabeça, né? Porque às vezes a gente vê gente de 50 que tem uma cabeça maravilhosa e gente de 25 que você fica do lado e te deixa até, né? Pra baixo. Isso eu acho que bacana. A questão de astral. E me fala uma coisa assim. A questão de otimismo. Você também tem isso na tua vida, assim? Até, por exemplo, nesse momento. Se chega alguém na tua família e diz, ai, tô mal, não sei o que. Você é uma pessoa que sempre tenta colocar pra cima. Eu imagino que você também deve ter os teus momentos, né? Todo mundo tem, né? Os baixos. Queria que você falasse um pouco disso. Eu sempre parto do ponto de olhar o melhor das pessoas. Eu sempre parto do ponto de ver o lado positivo das coisas. É claro que no meio do caminho, às vezes a gente se frustra. Às vezes a gente se decepciona. Às vezes a gente cai. Às vezes a gente sofre. Às vezes a gente erra. Mas eu prefiro partir do ponto de que algo melhor está por vir. De que tudo vai passar. E de que algo positivo tem que ser tirado. Como nessa situação que a gente está vivendo. Como a gente estava falando antes. Claro. Tem dia que a gente está de baixo astral. Tem dia que a gente está mal. Tem dia que vem alguém conversar com a gente. Morreu alguém. E pegou o corona. E está doente. E perdeu o emprego. A gente fica um pouco nessa energia negativa ali. Mas se a gente deixar ela minar. Minar. E deixar ela florescer. Aquilo vai ficar uma bola de neve que a gente não consegue sair. Você está carregando sempre um peso, né? E você vai estar sempre aquela bolinha. Exatamente. E aí quando a gente encontra pessoas assim. A gente até se contamina um pouco. Nossa. Essa pessoa tem uma energia pesada. E você tenta mudar um pouco daquela energia da pessoa. Mas você não consegue. Eu tento fazer a minha parte. Comigo. Com os que estão ao meu redor. E com o mundo no modo geral. Porque não dá para passar por essa vida só. No pesado. No difícil. Na dor. A gente tem que ser feliz. Não está dando certo aqui. Vira a página. Próximo. Vamos lá. Claro. Vai ter um luto. Vai sofrer. Vai né? Vai ter um momento de pior. Mas respira. E vamos embora. Isso é bacana. Vem cá. Eu estava vendo uns vídeos que você fez com o Dudu. Que lindo. Lindos mesmo. Queria saber. Vocês estão buscando esses textos. Como é que está fluindo isso? Então. A gente está buscando maneira de deixar a nossa arte viva. De deixar isso borbulhando aqui. E olha. Eu vou te dizer que algo positivo nessa quarentena. É realmente esses trabalhos que a gente fez. A gente tem feito. Declamado poemas. A gente busca. Buscando. Eu falei assim. Vamos fazer uns vídeos e postar. Dividir com a galera. E a gente fez um texto da Clarice Lispector. Eu vi. Do Caio Perino Dabreu. A gente começou com. Falava que tinha tudo a ver com a pandemia. Da Caterina Omera. E a gente vai fazer um espanhol agora. Eu estou fazendo aula de espanhol. Então o próximo vai ser em espanhol. Então a gente está se exercitando. A gente está trabalhando a nossa mente. A gente está fazendo o que a gente gosta. E a gente gravou um clipe também. Agora. Na quarentena. E a gente tem feito promo de possíveis séries. Que possam surgir em breve. A gente está fazendo uma série em podcast. Então assim. Nossa. São coisas que vão surgir. Acho que o meio artístico. Não só o meio artístico. Mas acho que está todo mundo se reinventando. Dentro das suas áreas. Buscando novas maneiras. De se comunicar. De se colocar a serviço daquilo que ama. Eu estava agora há pouco. Fazendo uma leitura com o Renatinho Góes. Com a Bete Zalckmann também. Eu vi que você tem feito também leituras. Muito legal. É. Então. A gente está lendo coisas que. Dificilmente ia conseguir fazer. Se não fosse a quarentena. Ler peças. Sabe? A leitura de peças. E dividir isso com o público também. Eu acho que é um caminho. Que vai acabar também ficando. Por exemplo. Eu estava falando com a Estela Pontes. Que é assessora de imprensa. Que ela está fazendo a assessoria do Teatro Petra Gold. Não sei se você viu. Que vão começar as peças. Monólogos. Eles vão apresentar para uma pessoa na plateia. E vai ser passada para 300 por streaming. Olha que legal, cara. Eu acho que são coisas que a gente vai levar para a vida. Vai ser uma coisa. Acho que 10 reais. Se eu não me engano. Quer dizer. O Teatro vai poder ir para pessoas que nunca puderam pagar 60. Exatamente. Exatamente. Está vendo? São coisas. São amales que vêm para o bem. Isso com certeza vai ficar. De uma crise. Tem que tentar tirar. Acho que quem está fazendo. As próprias empresas que estão vendo o momento difícil que a cultura está passando. Que estão tendo essas ideias. Eu acho incrível. Porque isso daí vai lá no final voltar. Com certeza. Até esse nosso bate-papo aqui. Quando que a gente ia parar para conversar? Quando? Não sei. Então olha só onde a gente chegou. E eu acho que é algo que vai. Porque quantas vezes a gente queria fazer matéria. Por exemplo, por você. Você está em São Paulo. Você não tem tempo. De repente você está em casa. A gente num 40, 50 minutos. A gente faz um papo. Sim. E daí dá para transformar uma matéria. E aí transformamos na matéria. A gente manda as fotos. Olha aí. Já temos já uma pauta. Deixa eu falar ainda. Que eu estava falando desses vídeos que eu tenho visto com o Dudu. O que ele apresentou esse encontro na tua vida com ele? Porque ele parece ser tão também apaixonado como você pela arte. Eu vejo vocês dois tão juntos nisso. Acho que é importante também. Para formar o casal. Sim, sim, sim. Eu já conhecia o Dudu há muito tempo. Ele era da mesma agência que eu. E se eu não me engano. A mãe dele tinha uma foto nossa. Que a gente fez criança. Criança. Publicidade. Ela ainda tem que procurar essa foto. Não, vocês já trabalharam juntos. Porque ele também começou com publicidade. Fez teatro. Fez novela e tudo mais. E quando a gente se encontrou nesse lugar. De, hum, será que pode acontecer alguma coisa? O que nos conectou foi a arte mesmo. Vamos ao teatro? E vamos ao cinema? E vamos ao teatro? E vamos ao cinema? E a gente está indo ao teatro e ao cinema até hoje. Faz dois anos já que a gente está indo ao teatro e ao cinema. Então, de fato, é uma coisa que nos conecta, assim. A gente gosta muito de beber da arte, né? De beber da cultura. A gente viajou para o Chile. E pela primeira vez. Olha, eu nunca tinha... Olha que cabeça minha. Porque às vezes a gente viaja com a família. Ou com outros grupos. Ou com outras pessoas que às vezes não se focam nisso. Aí você não consegue fazer um passeio cultural. Primeira coisa que ele falou. Qual a peça que a gente vai assistir aqui no Chile? Ai, que legal. Como assim? Que maravilhoso. Vamos assistir uma peça no Chile. Então, assim... É uma conexão mesmo muito bacana, assim, com a arte. É uma comunidade, né? De gostos também. Eu acho interessante isso. Tudo bem. Tem gente que diz que eu posso também. Pode se atrair. Mas eu acho que muito oposto às vezes não dá. Eu não sei. Eu acho isso. De repente a tua família não ia querer ir no teatro. Ia querer aproveitar outra coisa. É, então, quando eu viajo lá, assim... Vamos pro teatro? Ah, não, filha. A gente tem que fazer compra. A gente tem que conhecer tal lugar. Então, assim, a minha... Era uma única mãozinha ali. Vamos ao teatro. Eu achei a única coisa que a gente falou. Vamos! Não, eu vi. Eu falei. Ah, eu vou perguntar. Porque quando eu comecei a assistir os teus vídeos, eu achei muito legais. Eu achei, pô, cara, que legal vocês dois estar podendo fazer isso. Fazendo arte na quarentena. É uma coisa linda, né? Vocês até podem transformar depois em... Se vocês pensarem em outras coisas, né? Porque eu acho que... Não, esse é um processo mesmo desse poema. Mas a gente vai manter. Vai manter. O nome do projeto é Mientras. Em espanhol, porque ele fala espanhol. Eu tô estudando espanhol. E Mientras... Vou abrir pra vocês o segredinho do palavra Mientras. Mientras significa enquanto. E Mientras também tem uma coisa de Mientra, né? Sim. Mientra. Então, enquanto a pandemia estava rolando, enquanto tudo parou, nós fizemos poema, nós declamamos poema, nós fizemos arte. Algo que nos entra, algo que nos transforma. Então, tem esse significado Mientras. Ai, gente, muito legal. E depois vocês podem reunir tudo isso e botar numa sequência. É muito bacana. Eu acho que as pessoas que estão criando, acho que vão levar muita coisa, né? O próprio Paulinho Vilena também fez um festival de as pessoas fazendo vídeo, né? De cinco minutos em casa. O som da vizinhança. É. Achei sensacional. Eu entrevistei ele aqui também. E eu acho que tudo... Acho que é o que você falou, gente. A gente tem que tirar da crise. Quem ficar parado, cara, tudo bem. Tem gente que também não dá, né? Que de repente enfrenta uma depressão, né? Até a toa gente que a gente vê não fazendo tanta coisa, né? Acho que daí a gente tem que respeitar. Mas eu tô achando muito legal, assim, o que vocês estão fazendo. Muito bacana. E vem cá. Você tá vendo também? Você é daquela que tá entrando noites vendo série também? Como é que tá? Sim! Dá umas dicas pra gente aí também. Olha, bom, eu tô assistindo uma série já antigona que todo mundo já assistiu. Eu parei pra assistir agora This Is Us na Amazon. This Is Us. Eu ouvi falar, mas eu não vi. Nossa, é uma série sensível. Se você gosta, né? Uma série que conta a história de uma família totalmente diferenciada. São trigêmeos, um negro, um branco e uma gordinha. Então, conta a história, a diferença, as problemáticas desses trigêmeos e os pais pra cuidar de trigêmeos. É a realidade de uma família totalmente diferente e as suas qualidades e as suas emoções. É uma série bem leve. Assim, é antiga já. Mas eu comecei a assistir agora. Então, tá aqui, assim, fresquinho na minha memória. Mas eu assisti Hollywood na Netflix também. Muito boa. Que fala sobre o universo, né? Os bastidores. É uma série que se passa lá atrás e também já tava levantando questões sobre machismo, sobre feminismo, racismo. Muito legal. Nada Ortodoxa também. Uma série ótima. O filme O Milagre da Sela Sete. Ai, já me falaram que é muito bom. É de chorar. É de chorar. Esse é o filme, assim, que você fica em prantos. Tenho assistido muito filme argentino também. Tem muita coisa boa, né? O espanhol. Nossa, muita coisa boa. É assistir minha obra. O que mais? Vis-a-vis. Casa de Papel. Todo mundo já sabe. Todo mundo assiste. Não, é bom. Deu pra dar uma... É, não. Tem uma frente. É? Que bom, cara. Eu tô trabalhando muito. Eu agora também. Não. Coisa mais linda. Acabou de estrear agora também. A segunda temporada. Tem vários amigos meus lá. Então, eu gosto de prestigiar também. Não, não sei nem. Não, e é bom que tem muita gente escrevendo também, né? Eu acho que vai sair muita coisa boa daí. É, os roteiristas agora estão aproveitando esse pausa pra... Depois a gente volta com tudo. É, eu acho. Uma coisa que eu esqueci de falar pra você, que eu me lembro que nas outras conversas a gente falou muito. Família na tua vida? Ah, é minha casa. É tudo. Eu acho que onde eu sou mais feliz, assim, fora a arte, é estar com a minha família. Meu pai, minha mãe, os meus irmãos. A minha sobrinha, a Licinha, que tem três aninhos. Ai, é o momento que eu mais sou feliz, assim. Eu divido tudo. A gente costuma dizer que aqui somos todos loucos. Loucos uns pelos outros. A gente divide tudo, assim. Se a minha irmã tá com alguma questão, se meu irmão tá com algum problema. São três? Somos em três. Três. E aí, a gente tá sempre, né, interferindo na vida um do outro. A gente sempre, né, vamos almoçar, vamos jantar. Claro que agora tá mais difícil, né? Essa citação. Mas a gente tem feito essas... Você tá com os pais? Eu tô na casa dos meus pais. Eu tô aqui em São Paulo, na casa dos meus pais. E que bom, porque no Rio eu ia estar sozinha. Pois é, menina. Muita gente saiu do Rio. Eu tenho falado com muita gente que pararam as gravações e foram pra suas casas. Porque lá tá complicadinho, né? É. E aí, uma coisa que a gente vai levar pra vida depois da quarentena, são as festinhas virtuais, assim. Porque eu tenho família em Recife e tenho família no Sul. Com essa pandemia, a gente resolveu fazer festinha virtual. Então, todo aniversário tem ali o Zoom, o aplicativo. E todo mundo junto. E cantar parabéns. Uma tia minha, ela falou assim, eu nunca tive festa, gente. Fazia tempo que eu comorava no meu aniversário. Só a mensagem. Ah, parabéns, parabéns. Foi a melhor aniversário da vida dela. Porque ela... Tava todo mundo reunido. Tavam todos os irmãos, os primos, a mãe. Tava todo mundo. Foi uma mensagem. Isso é legal, né? Porque no fim, parece que tá afastando, mas bem ou mal que tá aproximando gente. Que se estivesse normal, você nem ia ver. Quando, quando? A gente só manda parabéns. Ou no WhatsApp, parabéns. Ou no Facebook, parabéns. Não. Agora os aniversários a gente faz... Ah, fulaninha é o próximo aniversariante. Quero festa também. Pronto. Faz um Zoom, todo mundo se vê e comemora. Não é muito legal. Falando nisso virtualmente, eu tenho visto que você tem feito algo muito legal. São poucos artistas que eu vejo fazer. Que você tem conversado com fãs em live, né? Sim! Como que tem sido isso pra você? O que que de repente você ouviu que te emociona? Porque deve ter muita história legal, né? Muito. Gente, olha, eu comecei... Eu não fazia live também, né? Eu fazia live assim, uma vez na vida e outra nem sabia como é que funcionava. E aí eu falei, bom, vamos fazer alguma coisa positiva. Peguei mensagens do dia, do livro que eu tenho aqui. O meu livro da consciência tá até aqui. Fica a dica. E aí tem mensagens diárias. Eu falei, ah, vou ler pras pessoas que estão aqui comigo. E aí eles começam a fazer perguntas, a gente começa a conversar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou invadir a casa de alguém. Aí eu fecho o olho, invado a casa de alguém. E a pessoa fica transtornada. Meu Deus do céu! Por favor, você tá aqui! Às vezes tá deitada na cama, assim, jogada. Ai, meu Deus, eu tô descabelada. Eu falei, aí, cadê o cafezinho? Vim visitar você. Aí chama a mãe. É muito engraçado. Aí chama a mãe, chama o pai, aí apresenta, aí mostra o cachorrinho. Aí eu já conversei com um cantor, ele começou a cantar. Ontem eu conversei com um poeta. Declamou uma poesia dele. Já participei de festa de 15 anos, aniversário de 15 anos. Ah, hoje é meu aniversário. Fiquei com meus pais, um bolinho, com um monte de bexiga em volta. Eu cantei parabéns com ela. Gente do Peru, gente da Colômbia, fora do Brasil, dentro do Brasil. Então, olha como a quarentena tá aproximando, né? De alguma maneira. E pra essas pessoas, assim, que de repente você nem sabe que problemas que estavam passando você fazer isso, né? Não, e teve uma vez também a Dona Ivete. Ela pode até estar aqui. Porque, assim, como eu vou com as pessoas que eu converso, eu acabo sabendo, eu reconheço, né? E a gente, às vezes, troca figurinha lá no direct. E a Dona Ivete, uma vez eu tava meio em Buracucho. Eu falei, gente, eu tô aqui. Eu vim falar com vocês. Mas eu tô mal, essa é quarentena, não sei o quê. Eu vou chamar alguém pra conversar. Meu amor, eu não falei nada. Ela começou quase que numa pregação. Mas, meu amor, você tem que... Ela é arretada, assim, nordestina. Ela, você tem que levantar essa cabeça. Vamos lá, que tudo vai passar. Eu, gente... Você teve uma terapia aí? Fiz uma terapia. Então, tá sendo ótimo. Tá sendo ótimo trocar figurinha com o pessoal. Gente, que legal. Uma pessoa perguntou aqui na caixinha... Quando é que você... Agora é difícil, né? Mas se você pretende ir pra Portugal. Ai, adoraria. Lindo, né? Eu já fui, conheço Portugal. Nossa, já comi tanto queijo. Vinho, queijo. Nossa, que maravilhoso. Portezinhos, Blen. Da Fria Fátima. É maravilhoso. Agora, não sei. É difícil, né? Mas acho que eles veem... Acho que eles veem muito as novelas lá, né? De vocês. Acho que muito. Nossa, as novelas da Record em especial. Quando eu fui pra lá, Samara, da Terra Prometida. Meu Deus do céu. Terra Prometida fez muitos sucessos lá fora, né? Sim, sim. Ainda faz. Porque até... Pra mim, os personagens que mais me pegam, assim, nas ruas, é a Samara e Rosângela de Salve Jorge. É mesmo? As duas tinhosas. As duas tinhosas. Não, cara. Muito, muito legal isso daqui. E vem cá. Nessas descobertas de quarentena, eu não lembro se você já era uma chefe de cozinha ou tem se descoberto ou não. Tá aproveitando mamãe pro perto. Como é que tá isso? Ah, eu... Olha, eu confesso que eu não sou muito da cozinha. Eu... Quando vou pra cozinha, eu gosto de fazer algo prático, gostoso e que impressiona. Então, ah, Dudu, vou fazer um jantar pra você. Aí eu faço ali uma lasanha. Eu sei fazer. Ó, viu? Dudu, você deu bem. Tá. Ele cozinha, Paloma? Ele cozinha ou não? Ele faz. Ó, o nosso primeiro encontro foi lasanha de berinjela. Ele que fez. Lasanha de berinjela. Ele é todo vegetariano, vegano. Ele me ensina a comer bem. Ah, ele é vegano, eu não sabia. Vegetariano. Vegetariano. E você, por enquanto, come de tudo. Eu continuarei comendo de tudo porque eu sou dessas. Eu como de tudo, inclusive as comidas saudáveis, mais naturais. Então, assim, eu coloquei... As genéticas ajudam, né, minha amiga? Olha, eu falo que eu tenho que equilibrar. Essa quarentena tem engordado. Claro, quem não engordou nessa quarentena? É, cara, putz. Todo mundo. Mas, às vezes, você malhando. Você faz algumas coisas aí de malhação. Eu que não dá uma escondidinha dentro do apartamento, mas não dá muito certo, não. Vocês malham duro. Mas é. Não, eu... Você só tem que botar a câmera ali, às vezes, que vocês mostram. Exato. É o fato que diz que só faz quando tá a câmera. Tem dia que eu faço no sábado, aí na segunda-feira eu tô com preguiça, aí eu posto o que eu fiz no sábado. Só pra falar que fiz. Fica a dica aí, galera. É bom que dá pra dar uma enganadinha. Dá pra dar uma enganadinha. Não, mas eu tô fazendo, gente. Porque se eu não tivesse fazendo nada, nenhuma atividade física, eu acho que eu ia estar muito mais acima do peso. Eu tenho que fazer. E acho que a gente até precisa, né? A coisa da endofia, a gente precisa pra... E a saúde. E a saúde. Pra dar mal. É importante. É porque tudo dói mais, né? Coluna. Ai, começa a dar dor de tudo, né? Você é jovem. Eu já disse que você tá com 25, não adianta, mas a gente... É, eu tenho 25. Isso é bacana. E vem cá, como é que tá, assim, ó, acabando isso? Parece que você já tava alguma coisa pro teatro, né? Queria que você falasse um pouquinho de projetos futuros, o que a gente pode... Eu tava, assim, gatilhada pra comentar. Eu ia começar um processo de ensaio numa peça super bacana, que eu não posso falar ainda nada, porque agora eu não sei nem quando é que vai ser. Ia ser agora processo de maio a julho, a gente ia ensaiar pra estrear em agosto. De agosto a novembro, ia passar o segundo semestre todo com teatro aqui em São Paulo, de quinta a domingo. Ia ser um projeto grande, muito legal. Mas, agora, a gente tá esperando saber quando vai rolar. Mas, nesse meio tempo, também, tenho boas notícias com filme. Hum, então... Que começou agora, pela quarentena mesmo? Pela quarentena, você acredita? Ah, legal! Então, eu tô aqui agradecendo a Deus, porque, né? Imagina, na quarentena ter algo aprovado, assim, algo já certo. É só esperar mesmo as coisas passarem, essa pandemia passar pra gente colocar em prática. Você acha... Pelo que você tem ouvido falar, assim, você acha que vem diferente? Por exemplo, as novelas já vão ter um protocolo agora pra volta, né? Não sei se você andou lendo alguma coisa, a Globo já tá com protocolo, parece que grupo de risco, né? Idosos, crianças, não vão poder gravar, enfim. Também proximidade e toque, né? Você, como atriz, como é que você vê isso, assim? Se bem que a arte, tudo pode, né, Paloma? É, tudo pode. Eu acho que, provavelmente, acho que não só na Globo, nas emissoras, mas também pra fazer teatro, pra fazer a série. Tudo, tudo. Eu acho que vai ter que ter um protocolo a seguir. Eu acho que todo mundo que já é dentro de um projeto vai ter que fazer exame, né? Pra ver se tem ou corona, se já teve. E acredito que os roteiros agora talvez já venham com cenas onde não tenha tanto contato físico, o que facilita, né? A hora de gravar com certo distanciamento. Acho que não vai ter muito beijo. Eu acho que pode entrar efeito aí, né? Eu não sei se... Você viu uma foto de uma atriz do Portugal? Você viu aquela da bolinha de tênis? Eu vi, eu vi! É isso que não, cara. Eu não vejo. Pois o cara... Eu acho que pode, algumas coisas podem acontecer aí, mas é muito trabalho, né, de efeito. É isso que eu ia falar. É muito trabalho. Uma novela que é... Exatamente. Pra uma série, talvez eles possam até investir. E pra um filme da novela, que tem que estar lá no dia seguinte, eu acho complicado eles investirem tempo e dinheiro também, né? Porque todo mundo tá, na verdade, todo mundo gosta pra fazer uma cena de beijo, só pra ter o beijo. É mais fácil. Beijo, meu amor! A distância. Te amo! Eu tô pensando. Por exemplo, essaquela novela das oito que parou. Como é que a Lourdes vai encontrar o filho e o Domênico não vai abraçar o filho? Não vai abraçar? Pois é. Como é que vai ser? Bom, a escritora vai ter que rebolar. Acho que é o que Fernanda Montenegro fala, né? Que sempre, teatro, quando era, né, Mambembe, como acontecia, né? Tudo. Rádio, novela, você viajava nas histórias, né? Exatamente, exatamente. A mágica da arte, ela acontece, né? De olhos fechados, você escuta. Sem ouvir nada, você já enxerga. Ou até... Eu até já vivi uma experiência dessa muito legal. Eu não lembro agora o grupo de teatro, mas aqui em São Paulo, que a gente fechava os olhos e tudo era sensitivo. De você sentir o cheiro, de ter o toque dos atores. Eram 25 pessoas na sala e eles iam tocando na gente, iam passando cheiros diferenciados e a gente sentia luzes. Então, assim, se reinventa. Se reinventa. Porque eu acho que a história que é tudo, né? A história. Daí, ali, o ator vai ter que dar o seu jeito, né? Eu acho. E vem cá, e também, só pra gente, ah, também tem essa questão daí, que muita gente tá preocupada com os colegas, né? De vocês que trabalham, né? Na parte de teatro, nos bastidores, enfim. E alguém falou comigo que nunca viu a classe artística assim tão unida pra isso. Você também tem sentido isso? Você que faz muito teatro, tem tanta gente que precisa que só, né? E tem atores também que só se apresentam, né? Que vivem só de apresentar a peça lá no centro, no teatro pequeno, né? Você também tá sentindo a classe mais unida? Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Porque, assim, a gente tem que... A gente ergue a mão pra ajudar principalmente as pessoas que estão no nosso convívio, né? Então, todos esses técnicos, pessoas da produção, pessoas de figurino, cenário. Como? Como vai fazer um cenário? Como que vai fazer? Então, eu tenho feito vários vídeos, assim. Você me manda mensagem, o grupo Tapa, o grupo Teatro Oficina, o pessoal do audiovisual. Vamos gravar. Então, a gente tem se unido nesse sentido, né? Sim, você tá fazendo sempre o que você pode com a sua imagem, né? Vários artistas. Isso, através da minha imagem. Eu divulgo aqui nas minhas redes sociais pra ver se as pessoas se sensibilizam também pra essa área. Porque não é só essa área. Tem essa questão também. Não é só a área da cultura de audiovisual que tá afetada. São tantas. Então, eu vou abraçando todas que me pedem pra fazer um vídeo. Eu faço. Também colaboro. Também faço a minha doação pra algumas instituições. Pra algumas causas que eu acredito que precisam de ajuda. Vou administrando, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. É. Se cada um fizer também esse pouquinho que você faz, né? Eu acho que é bacana, né? Com certeza. Aí vai pro universo, né? Não pra gente encerrar. Porque daqui a pouco cortam a gente. Queria que você, então, chamasse o pessoal pra assistir. Mientras, né? Mientras. Sabe que eu ia te perguntar, né? Porque eu vi a hashtag. Só que eu não vi você escrevendo ali o que que era. Eu falei, cara, eu vou pra furo lá pra Paloma. Eu vou perguntar direitinho. Você já tem, assim, esse segredinho. E é romântico isso aí. Romântico. É romântico, é sensual. Mientras. Eu não sei que o Dudu falava espanhol fluente, assim. Ele morou um ano na Argentina. E aí a gente... Então, ele... Galanteador. Viu? Com todo o papo. Eu acho lindo. Mas nós. Aí eu comecei a estudar espanhol. E aí a gente agora, assim, fala em espanhol. E fica praticando. Sim. Faz dois meses que eu tô fazendo. Ai, que legal. Eu acho lindo. Eu acho lindo. Até pra trabalho, né, Paloma? Daqui a pouco, né? Quanto a sério. Muito legal isso, né? Imagina se eu vim com a notícia. Próxima Casa de Papel. Paloma Bernardi. Já pensou? Imagina, gente. As pessoas vão ficar doidas aí. Tô jogando pro universo. A gente vai falar de novo aqui. Paloma, queridona. Queria super te agradecer. Pelo carinho, tá? Você já tinha o carinho comigo quando eu trabalhava na Caras. Agora no site. A gente narra, a gente rala. Mas é bom que eu já tô aí quase três anos. Que tá indo bacana. Obrigada por estar aqui com a gente. Tá bom? Qualquer coisa eu falo com o pessoal da Melina lá. Se você precisar, que estiver lançando, mandar pra gente. Com certeza. Faço questão. Obrigada a você sempre pelo carinho, pela atenção, pelo seu profissionalismo. E um sucesso pra vocês aqui do portal. Um beijo pra todos. Fiquem bem. Tudo vai passar. Tentem se manter aí vibrando positivamente. Pra gente voltar à nossa vida aí. Em breve. Se Deus quiser. Ah, é bacana. Vou deixar a salva lá no nosso IG, tá? O pessoal que às vezes na sala não consegue ver vai ver depois. Queridona, beijo pra você, pra toda a família. Beijo. Pra todo mundo, tá? Valeu. Obrigada. Tchau. Fica bem. Tchau. Gente, obrigada por esse papo. Mas a gente volta segunda-feira. A gente tem um papo com a Nathalie Smith, que a gente já falado pra vocês, né? Que a gente tá ainda no mês do Orgulhante LGBTQIA+. Que ela é da pontuação, que eles têm feito um trabalho bem bacana nessa temática. Daí depois a gente tem semana que vem o Marcelo Cerrado também, que vai falar sobre a peça, o manual que ele vai fazer. Enfim, a gente vai botando aí as novidades, tá? Obrigada pra todo mundo. Beijo. Bom fim de semana aí pra todo mundo. Ih, não. Hoje é quinta. Tem a sexta ainda antes. Valeu. Beijo. 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 Beijo.